Há menos de uma semana, um caso que chamou a atenção pela crueldade dos criminosos. Eles apontaram a arma para minha mãe e para o meu irmão que tem síndrome de Down. Renderam na garagem do portão de casa, mostraram a arma, taparam a boca da minha mãe, arrastaram ela para dentro, trancaram no quarto, roubaram todos os pertences, colocaram no carro. O meu irmão está assustado, chorando em casa. Quebraram até o porquinho dele de moeda, roubaram até as moedas do meu irmão. O carro foi recuperado e os três bandidos presos pela polícia. Mas o trauma para a família não vai passar tão cedo. O crime faz parte de uma estatística que disparou no mês passado em Limeira. Segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, os casos de roubo de veículos cresceram 88% em janeiro de 2013, se comparados ao mesmo período do ano passado. Foram 34 crimes em 2012 contra 64 neste ano. Os casos de furto de veículos também cresceram. Passaram de 66 para 110, um aumento de 66%. Outro dado que chama a atenção é o aumento nos crimes de estupro. Subiram de 7 em janeiro de 2012 para 13 neste ano, um aumento de 85%. Também cresceram os casos de roubos e furtos. Ainda segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública, o tráfico de drogas teve uma leve queda em Limeira. Os casos diminuíram 3%. Passaram de 64 no ano anterior para 62 em 2013. Os crimes de lesão corporal também registraram queda de 11%. Os casos diminuíram de 107 para 95%. Pelo menos na comparação do mês de janeiro, os homicídios caíram. Passaram de dois casos em janeiro de 2012 para nenhuma ocorrência no mês passado.